E aí, cara, Luísa dormiu, quando ela acordou, eu falei, Luísa, ela falou, e aí? Ela falou que eu tava em pé no mesmo lugar, que ela dormiu, acordou, eu tava em pé no mesmo lugar, eu dormo um pouquinho, né, que ela dorme umas quatro horas por noite só, cinco. Aí ela acordou, cara, ela falou, e aí? Vamos fazer o festival? Eu falei, não, eu tive outra ideia, cara. O festival vai ser a abertura de um processo de gravação do meu disco. Aí ela, como assim? Foi difícil explicar pra mim. Eu falei, cara, quero fazer um disco todo via live streaming. Tem um tempo, vamos ver qual o tempo que eu preciso pra fazer um disco, tá ligado? Vou tá lá um mês, é quase como se fosse uma residência artística, tá ligado? É um reality essa porra. Todo mundo vendo o cara fazendo o disco. E a gente começa com um festival, tá ligado? Chamo todos os nossos amigos e tal, fiz uma live de 12 horas. E aí comecei, cara, a minha parada era assim, você sabe como é que faz um disco via live streaming? Não faço ideia. Não, nem eu. Vocês inventaram a parada, né? Vamos descobrir essa porra juntos. Que da hora. E aí começamos a fazer, cara. Comecei, primeiro dia, cara, já foi foda, tá ligado? Eu entrei lá, falei, galera, eu geralmente faço disco assim, mas assim não vai dar certo porque eu não posso ir pro estúdio. Mas como vocês fizessem? Vocês deixaram várias câmeras setadas no vídeo e tal? Não, eu ligava as lives, tinha um esquema de post-it, tá ligado? Que eu ia tendo ideia, botando na parede aqui atrás, pá, post-it, post-it, post-it. E aí no primeiro dia, cara, assim, eu já pensei como é que eu poderia fazer. Não ia dar tempo de fazer do zero tudo. Então vou ligar pros amigos meus que fazem batida. Eu falei, o que que tu tem aí de batida? O cara manda batida, a gente ouve todo mundo junto aqui na live. Essa aqui é foda, essa aqui não é, parará, então tira essa. Aí vambora. Aí eu falei, vou chamar os produtores, tá ligado? Vê se os caras querem fazer do zero, se já tem alguma coisa. Aí comecei a listar os produtores, listar as participações. Isso na primeira live, aí um cara na live, no chat, vira e fala assim, cara, veio um cara que se chama Jorge Dubman, cara da Bahia. YouTube, pá, Jorge Dubman. O cara tinha um vídeo lá, pô, esse cara é bom pra caralho. Daqui a pouco eu olho no chat, cara, tô aqui, ó. Ficou, é, Jorge? Porra, maneiro, tô vendo teu trabalho, pô, maneiro pra caralho. O cara falou, aí eu falei, cara, me dá um jeito de passar o telefone. O cara botou o telefone dele no chat lá mesmo. Caralho. Anotei, apagou rapidinho. Aí liguei pro cara na live, o cara falou, não, vou te mandar as bases. O cara mandou as bases, abri as bases lá. Eu ouvi com todo mundo e o processo foi indo assim, tá ligado? Que da hora. Aí foi... Bem interativo, né? Bem junto com a galera ali, a construção, né? Dentro de casa, trancado, foi o meu disco mais colaborativo de todos. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? Isso é o foda da internet, né, mano? Muito foda, cara, muito foda. Porque assim, por mais que eu não queira, tinha participação da galera do chat, tá ligado? Todo dia, meu irmão, todo dia. Porque tu tá ali, eu tô lá sozinho na minha sala. Fala, cara, vou ligar pro Crioulo. Vou ligar pro Crioulo, peraí. Aí ligava pro Crioulo. Qual é, Crioulo? O cara tem uma parada aqui, não quer fazer não no disco? Claro, pô, não sei o que, ficar batendo papo. Isso eu tô olhando o chat ali, né, cara? Tô sozinho na live, fazendo live sozinho. Tô olhando o chat. Alguém fala, porra, cara, seria legal o Simas e o Crioulo, Luiz Antônio Simas, historiador. Fala, cara, porra, então... E, cara, além das ideias, cara... Mesmo quando o cara fala assim, tá uma merda isso, tá ligado? Te faz pensar, porra, essa parada. Será que tá uma merda mesmo? Será que tá uma merda mesmo? Já é uma influência. Até você ir mais fundo na tua ideia, ou então ela abandonar ela, cara. Isso já é uma influência, tinha muita influência, tinha muito, cara. Mó loucura, meu irmão. Isso é loucura. Cinco mil pessoas lá dando opinião. Eu tentei escrever uma música com a galera, não deu. Não deu. Eu falei, vamos escrever uma música junto, galera. Vamos embora, rapaz. Fala disso daqui, fala, não sei o que lá, fala, não sei o que lá, fala. Não dá uma merda mesmo, né? Porra, não conseguia escrever uma frase, meu irmão. Aí alguém mandava uma gima e falava, tá, essa rima é boa, mas não vai ficar bom aqui nessa porra. Dá pra você monetizar essa parada da hora. Não sei se é o meu eu capitalista falando, mas, tipo, dá pra você cobrar beats, tá ligado? Ah, quer mandar uma ideia aí? Alguns beats, hein? Pode ser barato, pode ser dois reais. Teve um pouco disso, cara. Mas eu vendo você falar aqui no começo da live, cara, pra mim foi incrível. Porque, assim, cara, eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar e fazer minhas paradas, sempre. Eu fazia fanzine, depois eu tive marca de short, depois eu tive marca de camisa, fazia shape, tinha ZN, skateboard, tá ligado? Sim, corrigida, desde os antigos. Isso pra mim é uma parada maneira, tá ligado? De trabalhar, fazer tua parada. E pra mim, cara, fazer música tem o lado artístico e tal, não sei o que lá. E tem o lado business, que é maneiro pra caramba também, tá ligado? De sentar com a bem bolada e fazer seda. Sim, inclusive cabem bolada pra seda aqui, ó. De fazer merchan, tá ligado? Que tocam os meus tambores, rapaz. De fazer merchan, tá ligado? Isso tudo pra mim é maneiro pra caramba, porque é uma espécie de arte também, tá ligado? Pô, eu fiz o merchan agora com o Pedro Andrade, que é da PIE, e o Flip, grafiteiro, tá ligado? A gente lançou até ontem o Merch. Cara, pra mim isso tudo é legal pra caramba, trabalhar. E trabalhar nesse esquema assim, cara, sabe? De fazer live. Vocês estão ligados, tá ligado? Mas tem que eu também casa. Vocês estão ligados, tá ligado? Vocês gamers já estavam nessa parada antes, e aí vem pro podcast. Isso é maneiro pra caramba, cara. Trabalhar com quem você gosta, ter um convidado que você gosta. Sim, pra caralho. E fazer, e monetizar isso, ter apoio. Porque assim...